Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal e eu vou tentar focar aí mais em rotina mesmo pra mostrar pra vocês. Então, assim, eu vou começar o vlog maquiado e arrumado, mas imaginem como que eu vou terminar, né? Então, não reparem nisso e bora aí comigo pra dar aquela animada, aquele up pra vocês fazerem aí na casa de vocês também. Cuidar daquele cantinho que tá esquecido, que você tá procrastinando. Então, bora lá! Já comecei o dia assim, ó, botando roupa pra lavar, aí a água corre aqui no tanque, né? Essa parte aqui era onde ficava o tanquinho, então a saída de água é lá embaixo, ó, tanto é que ela tá isolada. Aí, como eu coloquei a lava-louça aqui, né? Então, improvisei no tanque, mas ela dá super certo. E ela já vai já pro enxágue. Coloquei aqui, ó, a joaninha pra aspirar. Enquanto ela tá aspirando aí, né, debaixo da cama e vai pro quarto todo, eu vou arrumar a cama. E no quarto, sempre a primeira coisa que eu faço é dobrar as cobertas, tirar os travesseiros extras. E já venho colocando o lençol de cima, colocando os travesseirinhos bonitinhos e vocês vão conferir aí. Eu coloquei a câmera em ângulos diferentes dessa vez, né, pra dar uma variada e ficar algo um pouco diferente. Vocês terem um pouco mais de percepção, né, de como que é aqui o quarto. Eu vou deixar um asmir num volume um pouquinho mais baixo, pra não incomodar vocês, pra não atrapalhar, tá? Então, eu vou acabar narrando um pouquinho menos esse vídeo. Eu quero que fique um pouco mais dinâmico, né? Então, bora conferir aí, né, toda a rotina e organização e limpeza que eu vou tá fazendo aí com vocês. Vocês viram que eu recolhi os brinquedos da Lili, né? Ela faz uma bagunça, espalha pra casa toda. E aí, a caminha dela, que eu fui dar uma ajeitadinha... Ela apareceu lá, né? E aí, eu vou tirar os pelinhos do sofá. Eu tô tendo que fazer isso daí todo dia. E esse rolinho aí, gente, achei maravilhoso. Vale super a pedra. E essa daí é a arrumação, né, que eu fiz e onde eu deixo os brinquedos dela. Agora, eu vou recolher as roupas, né, que a máquina terminou de lavar. Eu vou estender, na verdade. E eu vou mostrar aí pra vocês, dando uma dica, né? Eu sempre falo por aqui, é muito mais fácil pendurar as blusas nos cabides, na hora que for secar. A maioria não vai precisar passar, então é do varal pro guarda-roupa. Então, essa daí é um máximo, vale super a pena fazer isso. E fora que economiza espaço no varal também. Se você tem pouco varal, vale super a pena, porque pouquinho espaço já guarda, já pendura, né, todas as roupas. E fica lá secando já certinho. E vocês estão vendo aí a minha toalha em cima do balcão aí. Ainda não arrumamos a torneira, gente. É muita coisa pra fazer na casa. Então, assim, vai procrastinando sempre alguma coisa, né? Mas eu vou ver se esse final de semana agora, se o Vitor arruma pra mim a torneira. E depois de esvaziar toda a lava-louça, é hora de encher ela, né? Então, eu tô juntando aí as loucinhas do almoço, e já tô levando lá pra fora, pra eu pôr dentro da minha super funcionária, colega, amiga, que eu não vivo mais sem aqui em casa. Então, vamos lá. E agora eu vou arrumar a bagunça aí da cozinha, então guardar as coisas que tá em cima da mesa, né, a farofa, a abóbora, a torneira ali, né, que tá pra arrumar, vai ficar ali por hora. E eu vou limpar em cima da mesa e depois eu vou mostrar arrumando, limpando o fogão e a pia. E no fogão eu só vou dar um tapa, porque ele tá limpo, só alguns respingos que teve, né, principalmente de feijão e uma coisinha ou outra que acabou caindo, né, arroz, um pozinho e tal, então só uma limpeza, mas dando um tapa nele. E eu só lavo na mão coisas que não gosto de colocar na lava-louça, igual essa xícara aí, ela desbota o escrito dela e coisas que acabam não cabendo, né, na hora. Então, se a lava-louça já tá cheia e aí ficou dois, três pratos pra fora, eu acabo lavando na mão só pra poder deixar a pia limpa e livre. E esse é o outro lado. Esse é o resultado final da cozinha, ó, limpinha, organizada e prontinha pra sujar de novo. E eu precisei colocar o celular pra carregar, enquanto ele tava carregando eu lavei o banheiro, então assim, eu não ia dar pra esperar, aproveitei que eu tava animada e no pique já fiz esse serviço. Banheiro limpinho, cheirosinho, e já fiz programações, fui mexendo em papelada, fiz um monte dessas coisas e agora eu vou fazer meu treino. Eu vou colocar um tênis, eu não gosto muito de treinar com tênis em casa, mas eu sei que tem que ser com tênis por causa de questão de impacto, né, como eu tenho problema no tornozelo. Hoje eu vou colocar, porque eu quero fazer um treino diferente. Eu tô treinando pelo aplicativo da queima diária, eu fiquei, esses dias que eu tava com o braço ruim, eu fiquei sem treinar e agora eu vou voltar. E eu quero fazer hoje o barredense, eu acho que vai ser, né, com pezinho e tudo, né, eu acho divertido ver e eu vou fazer pela primeira vez. Normalmente eu faço o Sasson Sela, né, e eu vou deixar aqui abaixo porque temos cupom de desconto, a gente tá com 10% de desconto assinando aí com, pelo meu link, né, usando aí o meu cupom. E é por tempo limitado, então corre e aproveita a promoção. O queima diária é um aplicativo que vocês podem fazer da onde vocês quiserem, onde vocês estiverem. Então, TV, celular, notebook, ele conecta em todos os dispositivos. E esse daqui é o que eu costumo fazer, que é o Sasson Sela. Aí tem, ó, meditação, que eu também já iniciei. Barredense, que é o que eu vou fazer hoje. Esse daqui que é como se fosse um yoga, só que não tão, como eu posso dizer, puxado, né, vamos por assim. Aí, ó, tem aqui, massa magra, crosshome, mamãe sarada, chopochete, bumbum na lua. Aí tem outros tipos, ó, programa pra perder peso, pra gordura localizada, volume muscular. Tem dança aqui, ó, o hit dance aqui. Tem o pilates na parede, que tá bastante em alta. Pilates intro. Enfim, tem vários programas aqui. Eu vou lá pra cima, no que eu vou fazer hoje, que vai ser aí o barre dance. Aí eu dou play, ele vai iniciar, e vamos aos trabalhos. Ó, as aulas são divididas por semana, então a ideia é pra você não fazer todos os dias. Mas sim, um dia sim, um dia não. Pra realmente não ficar pesado. Se você quiser fazer todos os dias e intercalar exercícios, pode ficar à vontade. São aulas extremamente curtas, né, então é quando tem aquele tempinho, quando sobra aquele tempinho. Né, então, vou mostrar aqui pra vocês. Deixei sem som por causa de direitos autorais, né, então tá aí a abertura ainda assim pra vocês. Cada programa tem a sua abertura. E aqui, ó, é importante. Ele fala o que que você vai precisar pra aula. O sassão-sela, você não precisa de praticamente nada, é só um tapetinho, mas você consegue improvisar. Aí aqui fala, né, a garrafa d'água que é muito importante se hidratar durante o exercício. Pezinho e cadeira. Então, bora lá. E a professora vai explicando todos os movimentos, você vai fazendo conforme você pode, sem se esforçar pra não machucar. Eu comecei com o pezinho, mas vocês vão ver que eu tirei depois, porque eu ainda sinto um pouco o braço. Né, mas eu fui até onde eu consegui. E, gente, sua muito, cansa muito. Se alguém falar que esses exercícios não funcionam, gente, olha isso. Tô pingando, olha isso. Não, esse barril da Inse, gente, mexe com tudo, 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 tudo. Tô morta. Como diz essa sassão-sela esbaforida, né, e olha. Bebeu muita água agora, né. Depois dessa, muita água. E agora eu vou descongelar só a parte de baixo da geladeira. Em cima tô precisando também. Olha a bagunça que tá, mas não vou fazer em cima hoje. Vou fazer só aqui embaixo. Por quê? Olha a camada grossa de gelo que tá ali, gente. Olha isso. Tem um mês que eu tinha descongelado a geladeira. Ela tá dando problema. Eu não sei o porquê. Eu tenho que deixar a temperatura dela no 5, porque se eu coloco menos, não gela as coisas. As coisas aqui tão geladas num tanto bom, mas tá com problema. Então eu vou tirar só pra descongelar ali. E aproveitar que a geladeira tá bem vazia, ó. A gente vai fazer compra ainda. Então é a hora boa pra fazer o descongelamento, né. E vou colocar as frutas aqui e vou tirar aí pra poder tá limpando. Tô usando aqui o truque do ventilador. Eu preciso trocar o ventilador. Porque olha só, ele tá ruim. Tá com buraco aqui, né, e tal. Mas enfim. E olha o tanto de gelo que tem lá. Vocês conseguem enxergar daí. Ó, daqui até aqui. Tudo isso de gelo tá saindo aqui já, né, um pouco. Ó. Mas eu vou deixar aí um pouquinho pra ele amolecer. E eu não gosto que escorre água lá atrás da geladeira, mas não vai ter jeito, né. Ele vai acabar escorrendo lá atrás. Consegui finalmente tirar a prateleira, gente. Agora resta um tiquinho de gelo. Isso aqui, ó. Tá faltando pra terminar de sair. E minhas prateleiras, elas estão bem limpas. Só com um pouquinho de sujeirinha, ó. Igual essa aqui. Que cai. E como eu falei, eu tô com um pouco de sujeir. A geladeira com muita frequência. Então, eu só vou encaçar. Eu vou botar a toalha na mão só pra tirar o pózinho. E esperar terminar de sair aquele gelo. Pra poder botar as coisas de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E é isso, meus amores. Eu vou encerrar o vlog por aqui. A geladeira já é outro dia, não foi no mesmo que eu limpei. E tá muito quente, então eu nem fiz maquiagem hoje. Eu passei só o protetor solar, né? Tô até aqui no quarto com o ar ligado, porque não tem condições mesmo. E eu espero que tenha animado vocês aí a fazerem os serviços na casa de vocês, né? Tem dias que a gente não tá tão animada, então assistir um vídeo assim dá aquele up, né? Aquele gás que a gente precisa pra tá fazendo. E eu espero que vocês tenham gostado aí também de acompanhar o meu exercício, né? Eu gosto de fazer o Sassoncela, mas agora eu gostei aí do Barre Dentes também. Então eu vou intercalar um e outro, um dia eu faço um, outro dia eu faço outro. E a Queima Diária tem vários outros programas, né? Então, Pilates, Cardio, Cardi Burn, nós temos um monte, um monte mesmo. E tem vários níveis de dificuldade. Então, assim, a sua Sassoncela, por exemplo, tem três níveis. Então tem o nível básico, intermediário e o avançado. Então aí você faz de acordo com o seu ritmo, a sua velocidade, o que você consegue ou não tá fazendo. É assim que funciona, né? Aulas igual ao Barre Dentes, que só tem uma professora, você também vai fazendo o seu nível, gente. Você não vai se esforçar e fazer coisas além daquilo que você consegue. Vai fazendo no seu ritmo que com o tempo você vai aumentando o seu nível, né? Então, super recomendo. Vou deixar o desconto, o link que vai direto pro desconto aqui abaixo. Então bora aproveitar essa promoção aí. Tá super imperdível, né? O preço é super acessível. E links de outros produtos, igual o aspirador robô, lava-louça. Eu vou deixar tudo aqui abaixo também pra vocês, né? Da onde vocês podem comprar e nas minhas lojas autorizadas. Temos na Amazon, Magalu e também aí da Shopee. Então eu vou deixar tudo aqui abaixo também pra vocês. E é isso, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E bora se animar aí a fazer as coisas. Gente, a mesma coisa que calor, né? A gente tem que tá fazendo porque a vida não para, as coisas não param, né? A gente adapta conforme a nossa necessidade, conforme o momento. Então é isso. Tchau, tchau! Tchau!